O PL da enfermagem, que será votado hoje no plenário do Senado Federal, é um gesto concreto de valorização da enfermagem brasileira. Mulheres e homens que arriscam suas vidas para salvar as nossas vidas. No dia que o senador Fabiano Cotarada apresentou o PL 2564 de 2020, o Brasil havia registrado 881 mortes por Covid-19. Em 2021, ou seja, no ano seguinte, entre março e abril, vieram os tristes recordes de quase 4 mil mortes por dia, número de guerra. E quem estava no front combatendo essa guerra? Os profissionais de saúde. Para esse exército de combatentes, as palmas, os elogios e a nossa gratidão são bem-vindos, mas não são o suficiente. O PL é uma vitória da mobilização das categorias da enfermagem brasileira.